A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 5 versículos 1 a 11 Naquele tempo Jesus estava à margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus Jesus viu duas barcas paradas à margem do lago Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes Subindo numa das barcas que era de Simão pediu que se afastasse um pouco da margem depois sentou-se e da barca ensinava as multidões Quando acabou de falar disse a Simão Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para pesca Simão respondeu Mestre nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos Mas em atenção a tua palavra vou lançar as redes Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem Ao ver aquilo Simão Pedro tirou-se aos pés de Jesus dizendo Senhor afasta-te de mim porque eu sou um pecador É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros Por causa da pesca que acabavam de fazer Tiago e João, filhos de Zebedeu que eram sócios de Simão Também ficaram espantados Jesus porém disse a Simão Não tenhas medo De hoje em diante tu serás pescador de homens Então levaram as barcas para a margem Deixaram tudo E seguiram a Jesus Querido irmão Querida irmã Nós nos preparamos Para viver juntos Os grandes desafios de nossa vida E para vivê-los Precisamos ter essa clareza Essa certeza De que o Senhor nos acompanha E a sua palavra nos impulsiona Sua palavra nos leva para a frente Não podemos desanimar Os desafios São muito grandes A lógica Da nossa cabeça humana Muitas vezes vai ter que dizer com São Pedro Eu já pelejei de todo jeito Impressiona-me sempre o fato de que Jesus Jesus não entendia nada de pescaria Segundo a cabeça de Pedro Jesus de profissão era carpinteiro E dá palpite na pescaria E vamos usar assim O seu palpite deu certo Mas vejam só A palavra de Pedro Que é para ser vivida por nós Na tua palavra Lançarei as redes Não pretender viver só segundo a nossa cabeça As nossas manias Os nossos sonhos Mas viver segundo a palavra de Deus Não há nada melhor a fazer Em nossa vida É palavra de vida eterna Não há nada melhor a fazer 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 Não há nada melhor a fazer